E aí pessoal, o professor Cacildo Souza aqui para comentar os critérios de redação do edital 016-2018 lançado para a prova de técnico administrativo de educação da UFRN, lançado pela Comperve. Lembrando que foi lançado um outro edital, o 017, que dispõe sobre cargos de nível intermediário. A única diferença desses critérios de redação é que no edital 017 nós temos a tipologia argumentativa como a escolhida para a produção textual. E neste edital que nós vamos comentar aqui, para nível superior, você tem tipologia expositiva, explicativa ou argumentativa. É a única diferença, mas os critérios de correção serão os mesmos. Então vamos, já começando aqui, no item 11.5, que é justamente o que nos interessa deste edital para este vídeo. A nota das provas discursivas, as provas discursivas comporão uma produção textual, produções textuais, assumirá valores entre 0 a 10. Então o texto vale de 0 a 10. Você pode zerar, você pode tirar 10. E como é que serão divididos, os critérios serão contabilizados para totalizar esse 10? Você tem aqui. A prova discursiva avaliará a capacidade de um candidato produzir um texto explicativo, expositivo ou argumentativo. A diferença é que eu falei. Então nós faremos em breve um vídeo explicando os gêneros que estão enquadrados. Que gêneros podem ser cobrados dentro da tipologia expositiva e explicativa? Que gêneros podem ser enquadrados no texto argumentativo? Inclusive nós temos vídeos com os gêneros do texto argumentativo. Dissertação argumentativa, carta argumentativa e artigo de opinião. Nós temos um vídeo neste mesmo canal do YouTube falando sobre isso. Vocês procurem aí que vocês vão encontrar facilmente. E temos um outro sobre carta aberta. Em relação à tipologia expositiva e explicativa, não é tão comum se cobrar o gênero. Muitas vezes o enunciado diz, faça um texto expositivo e explicativo. Então nós vamos ver. Nós temos um vídeo também que diz a diferença entre exposição e argumentação também no nosso canal. Vocês vão entender direitinho o que é que cada tipologia tem de característica principal. Então esta prova discursiva vai exigir do candidato essa capacidade de produzir esse texto. Então os critérios serão os seguintes. Serão quatro critérios. O primeiro critério é claro. Se eu vou pedir um texto argumentativo ou um texto expositivo, eu tenho que ver se o candidato conhece essa tipologia. Então essa capacidade de enquadrar o texto nessa tipologia, de colocar características dentro dessa tipologia, faz com que você tire de zero a quatro. Então conhecimento da estrutura do tipo textual explicativo, expositivo ou argumentativo, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de quatro pontos. Está aqui. Item A, tipo textual. Então o conhecimento ao tipo textual valerá de zero a quatro. Vamos dizer que a proposta peça um texto argumentativo e você faça um texto expositivo. Se predominar o texto expositivo, nesta parte você tirará zero, porque você não atendeu ao tipo textual. Vamos dizer que você atendeu mais ou menos. Ah, o texto tem o argumentativo, mas tem outras tipologias. Não ficou claro que é argumentativo. Aí ele vai diminuir essa pontuação. Vai dar lá dois, dois e meio. Porque aqui nós temos só os critérios resumidamente. Nós não temos o detalhamento de quando um texto deve tirar um, tirar um e meio, dois. Isso aí é uma coisa que fica limitada à Compev. Por isso que não é tão simples fazer até correção desses textos. Você vai ter professores e cursinhos que vão fazer as correções. Se eles já têm um conhecimento dos critérios da Compev no detalhamento, vai facilitar para você. Mas se não, é uma coisa muito subjetiva. O texto será avaliado também quanto à coesão. O que é a coesão? É a correta utilização dos termos, a interligação dos termos, a atração entre termos. Você ter utilizado adequadamente os mecanismos de conexão. Então, você tem que entender que os mecanismos de coesão são basicamente dois. Os mecanismos de coesão referencial, quando você tem, por exemplo, pronomes substituindo nomes. Quando eu digo, Neymar caiu muito na Copa do Mundo. Ele ficou com a imagem negativa. Então, esse ele, refere-se, retoma, substitui, Neymar, coesão referencial. Mas quando eu uso a conexão entre parágrafos, por exemplo, entre períodos, as conjunções, o portanto, o por isso, o entretanto, o pois. Você vai ter aí uma coesão sequencial. Então, esses mecanismos, essa capacidade de utilizar esses mecanismos valerá dois pontos, ok? O uso adequado de mecanismos coesivos, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de dois pontos. Se eu tenho coesão num texto, se eu preciso ter coesão, eu preciso ter coerência. O que é a coerência? A coerência é muito abrangente esse termo. Existe a coerência externa, por exemplo, aquela pela qual você dá a informação adequada, a informação correta. Mas existe a coerência interna, que é em relação aos elementos do próprio texto. Como aqui eles colocaram esses critérios. O texto tem que ser coerente com a situação de comunicação. A situação comunicativa, o que vai determinar é o enunciado da proposta. Você vai ter uma situação lá, para simular, para você produzir o texto, ou um artigo, ou um texto expositivo. Então, a situação comunicativa vai ser colocada pelo enunciado. Vamos dizer que existe lá. Você precisa publicar um artigo de opinião no jornal de sua empresa com um tema tal. Vamos supor que você fosse escalado para fazer essa redação. Então, construa um artigo de opinião. Então, essa situação comunicativa colocada, o meu texto tem que estar coerente. Tem que estar conectado com essa situação de comunicação. Não pode desviar-se para outros âmbitos. Do mesmo modo, o meu texto tem que estar coerente com o tipo e com o gênero textual. Se o tipo é argumentativo, a coerência argumentativa tem que existir aí. Do mesmo modo, a coerência de um artigo de opinião. Você vai usar um artigo de opinião, não é a mesma coisa de uma carta. O teu argumentativo prevalece, mas a maneira como se usa esse teor para cada tipo, cada gênero, vai se modificar. Então, a pontuação máxima também valerá dois pontos da coerência. Dessa coerência que tem aí a adequação às situações de comunicação. Modalidade escrita padrão. Norma culta. A norma culta diz respeito aos elementos que você vai utilizar dentro do texto. Os elementos linguísticos. Então, uso adequado de recursos linguísticos em âmbitos ortográfico, morfológico, sintático, semântico, estilístico e pragmático. Cuja pontuação máxima será limitada ao valor de dois pontos. Então, tem que utilizar o vocabulário correto, as classes gramaticais corretas. Não confundir adjetivo com substantivo dentro do texto. Acentuar corretamente, escrever corretamente, a estrutura sintática. Tudo isso é avaliado como norma culta. E aí você vai ter dentro disso aí a concordância, a regência, a colocação pronominal. Então, isso valerá dois pontos. Ok? Até dois pontos. Nós temos um item muitíssimo importante aqui. que é em relação aos candidatos com deficiência auditiva. Os candidatos com deficiência auditiva, surdez ou com transtorno do espectro autista, terão flexibilidade na análise da prova discursiva no que concerne à redação em língua portuguesa, valorizando o conteúdo semântico e sintático em detrimento do aspecto estrutural de sua escrita. Ou seja, esses candidatos que têm certas limitações, eles terão considerados os aspectos do sentido, se está dentro da coerência da proposta de redação, e sintático. A questão do... se as frases estão construídas corretamente. E será dada menos importância ao aspecto estrutural, o parágrafo, estética, porque justamente essa limitação faz com que isso, às vezes, não seja observado. mais do que justo, e atendendo as recomendações legais, recomendações 01-2010 e 01-2012, ambas do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Bem, bem, assim, bom que se entenda isso. Nós temos aqui, Direitos da Pessoa com Deficiência. Lei Federal 12.764 de 27 de dezembro de 2012, 27 de dezembro de 2012, e Decreto nº 3298 de 20 de dezembro de 1999, desde que obedecidos os critérios definidos no item 6.14, e seus subíntens desse edital. Então, isso aí, para ficar claro, para as portadoras de deficiência, pessoas com deficiência. A prova discursiva será avaliada isoladamente por dois examinadores. Isso aqui é muitíssimo importante. Dois examinadores. Percebam que não há exatidão. Cada texto tem uma subjetividade, e cada avaliador também tem essa subjetividade. Eu posso considerar coisas, ou ver coisas que o outro não viu. Por isso que dois examinadores, isso é mais do que justo. Nós veremos no item seguinte que poderá até vir um terceiro examinador, caso haja uma discrepância de mais de dois pontos entre as notas desses dois examinadores. Um dá 5, o outro dá 7. Isso aí é o limite. Mas vamos dizer que um dá nota 5, o outro dá nota 8. A discrepância foi superior a dois pontos. Então vai ter que vir um terceiro para eliminar essa dúvida. A nota do candidato na prova discursiva será calculada por meio de resultado obtido pela média exatamente desses dois examinadores. Agora, uma coisa importante aqui. O item 11.9. Prestem atenção. Zerar prova de redação, seja num concurso da UFRN, seja na prova do ENEM, é mais fácil do que se pensa. Então fiquem atentos a esses critérios. Ok? Fiquem atentos a esses critérios. Será atribuída nota 0 à prova discursiva que estiver em branco, for redigida fora do espaço destinado ao texto definitivo na folha de resposta, for redigida de forma ilegível, o examinador não é obrigado a decifrar hieroglifos, né? Então tu faz dizer hieroglifos como hieroglifos. For redigida com lápis grafito ou lapiseira, tem que ser caneta esferográfica azul. Acredito que ninguém vai cometer esse equívoco, mas o edital deixa tudo claro que é para não haver dúvidas depois. Quando tiver quantidade de linhas inferior ao determinado na proposta de redação, então virá na proposta de redação uma quantidade de linhas X e você não poderá fazer um texto menor, com um número menor de linhas do que o que está indicado. For redigida em versos, todos esses critérios compõem motivos para se anular o seu texto. Fugir ao tema ou proposta de redação, aí, claro, né? Se o texto... É mais fácil também do que se pensa isso. De repente você vai falar sobre o sistema prisional que está ligado à violência, mas não é exatamente à violência, né? Não estava falando da violência urbana, que tem muito assalto, que já é o resultado da violência, quem está na prisão. Para você falar das condições do sistema prisional, dos processos que não são julgados, e por isso você tem lá um acúmulo de pessoas dentro das celas, as celas sem condições, que o sistema prisional não recupera. É em relação a isso, mas muita gente vai confundir, acaba falando só da violência urbana. Então, é um tema que está próximo do outro ali, é bem fácil zerar. Então, fugir a proposta de redação não é tão difícil. Aí você tem que contiver a identificação do candidato fora do espaço reservado para esse fim. Bem claro aí os critérios. E aí nós temos uma outra parte, né? As provas, aliás, as notas das provas discursivas serão lançadas em folhas de avaliação e processadas eletronicamente. Que bem claro, eles vão colocar lá no sistema. Se as notas atribuídas à prova referida no item anterior divergirem mais de dois pontos, aquilo que nós já falamos aqui, nós já dissemos aqui, então se essas notas discreparem, tiverem uma diferença maior do que dois pontos, um terceiro examinador será convocado para eliminar essa divergência. E aí o valor da nota da prova discursiva será arredondado para quatro casas decimais. Importante, né? Não é só aquele dez... Acabou, um zero. Não, dez ponto zero zero. Então você tem dez ponto cinquenta, dez ponto setenta e cinco. Então quatro casas decimais. Aí é importante saber dessa divisão, porque isso faz diferença na contabilização e na, vamos dizer assim, no desempate. Então tem que ter muito cuidado disso aí. E uma coisa importante que a Comperve faz também, você pode pegar, inclusive, outros editais no site, www.comperve.frn.br. Você tem os concursos todos que foram realizados pelo Núcleo Permanente de Concursos, que é a Comperve, você tem lá a expectativa de resposta. Sejam de uma prova, sejam essas expectativas de uma prova discursiva específica da área, porque você tem questões discursivas também, muitas vezes, das áreas, seja dessa prova de redação, você tem a expectativa de resposta. Uma ideia, uma noção do que se queria, do que se desejava ao lançar essa proposta de redação. Então, por hora, é este o vídeo que nós tínhamos para você ficar a par desses critérios. Não é exatamente uma aula, é uma conversa, uma orientação aqui, bem simples, bem informal, intencionalmente formal, para que vocês tenham essa... tenham uma ideia de como o seu texto será avaliado. Ok? Então, eu vou pedir que continue curtindo a nossa página, página Professor Cacildo Souza, o nosso canal no YouTube, a via que você está utilizando para ver esse vídeo. Vejam os outros vídeos direcionados à Comperve, nos ajudem a propagar esse trabalho voluntário. Sempre lembrar, é um trabalho voluntário, mas com o cuidado que seria de um trabalho pago, porque isso é uma maneira de nós contribuirmos um pouco com a preparação de candidatos. E para nós que gostamos desse tipo de linguagem, de dar aula nesse sentido, também acaba sendo até quase que uma diversão. Então, um grande abraço, Professor Cacildo Souza, e até o próximo vídeo, que será lançado em breve.